No Jornal da Globo, mais uma semana de queda na Bolsa com temores de irresponsabilidade fiscal do novo governo. COP 27 perto do fim, negociadores ainda buscam um acordo. Tempestade de neve assusta os nova-iorquinos, duas pessoas morreram. O acidente com um avião e um caminhão num aeroporto do Peru. O Brasil bem na foto para tentar levar o Hexa. E tem Martin Scorsese na coluna do Nelson Mota. O JG é depois de Verdades Secretas. Até já. A Black Friday está na Claro com ofertas para levantar a torcida brasileira. Você compra um smartphone 5G em 24 vezes sem juros e ainda leva outro. Além de um mês do Claro TV+, com a cobertura completa do futebol. Está na Claro, está na Copa. O Sistema de Proteção SBP é uma linha de proteção completa. Ajuda a reduzir o risco de dengue em até 50% e protege sua família contra insetos. Bem-vindo ao Encantados. Um supermercado, escola de samba. Uma escola de samba supermercado. Aqui, quando a luz é apagada, o samba pega fogo. Fala, Heralzinho. Do Encantados, o nosso negócio é o samba. Teodora faz uma proposta a Pajeú. Quero que trabalhe para mim, Pajeú. Como meu guarda-costas. Amanhã. Deixe que eu cuido de tudo enquanto tu tá fora de combate. Mar do Sertão. Essa é a família Souza. Aproveitando a Black Friday da Amazon pra dar um up no dia. Acertou na rima, eu comprei família. Sentiu? Novo Hyundai HB20. O líder absoluto de vendas no mês de outubro. Venha fazer um test drive e aproveite as condições especiais pra sair de carro zero quilômetro. No mês da consciência negra. Eu quero ser livre. Baseado numa história real. Se descobrirem que você é uma fugitiva, vão acabar com você de vez. Segunda, depois de a travessia. Sem meu marido e minha família, eu sou só uma estranha numa terra estranha. Se eu tô livre, eles também devem estar. Eu vou pegar eles. Um por um. Começando pelo meu marido. Harriet. Em dela quente. Oferecimento Novo Enterogermina Adulto. Equilíbrio prolongado da flora intestinal. Prisa consegue, na justiça, o direito de ver o filho. Olha só, nessa primeira visitação, você não vai poder ficar sozinha com ele. Eu vou ter que ver meu filho de 15 em 15 dias e com o olheiro do lado. Eu sei o que é o primeiro. Eu sei o que é o primeiro. Bonito pra tua cara, hein, Ari? Bonito o quê? Depois de tudo que tu fez, ainda querer tomar o filho de brisa. É bonito, é bonito o que ela fez. Amanhã. Você hoje acabou pra mim. Travessia. Boa noite. Após dias de muito ruído sobre como ficarão as contas do país no futuro governo, o presidente eleito, Lula, deu declarações defendendo o equilíbrio entre arrecadação e despesas. Em Portugal, Lula afirmou que o Brasil vai voltar a ser responsável do ponto de vista fiscal sem precisar atender tudo o que o sistema financeiro quer. O presidente eleito também comentou a carta endereçada a ele por três economistas do Plano Real, carta essa que defendia o equilíbrio nas contas. Lula disse que ficou feliz com a carta de pessoas importantes e que gosta de conselhos. Bolsa de Valores fecha mais uma semana com perdas. No radar, o tema da responsabilidade fiscal do novo governo. COP 27 está chegando ao fim e negociadores ainda buscam um acordo. As próximas horas de negociações vão mostrar o comprometimento dos governos em relação à crise climática. Tempestade de neve assusta os nova-iorquinos. Duas pessoas morreram. No Peru, avião bate em caminhão e pega fogo antes de decolar. A seleção bonita na foto para tentar ganhar a Copa 20 anos após o último título. Para uma seleção pentacampeã mundial com mais títulos do que todas as outras, isso é tempo demais. E na coluna de Nelson Mota, o brilhante Martin Scorsese. Eu sou Martin Scorsese e esta é a minha aula de mestre. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou nesta...